Está procurando uma loja que venda jogos mídias digitais para PS4 e PS5? Você acabou de encontrar, galera, a Open Games é a loja. Aqui na Open Games você encontra vários jogos para PS5 e PS4, até jogos de lançamentos, para você ver aqui, ó, EA FC, para você que curte aí, ó, num precinho topzera demais aí para PS5. Tem aqui também o lançamento da NBA aí também para PS4, num preço top. E o novo Mortal também, num preço show de bola, tá? Todos esses games você tem aqui para PS5 e PS4. E claro que não são só apenas jogos de lançamentos. Você tem jogos aqui um pouco mais antigos também. Você aí que curte aquele PES 2021, aqui na Open Games você encontra ele também, tá? Então, link da Open Games está na descrição desse vídeo e no comentário fixado, beleza, galera? Então vai lá na Open Games. Fala, galera! DR 18 Game, aqui na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. E galerinha, hoje mais um vídeo aqui de atualização semanal. Aqui no meu, no seu, no nosso amado e cheiroso modo Dream Team do Fútbol 2024. Antes de mais nada, como sempre, DR1 já chega pedindo humildemente para você, mano. Sobe seu like, maroto aí. O like está ativo, se sim, muitíssimo obrigado pelo seu like. Se puder também, compartilha bastante esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e muito mais. E claro, se você não for inscrito aqui do canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar. Não quer perder nenhuma novidade no mundo do fútbol, meu amigo, você está no canal certo. Só falta você se inscrever aí embaixo, onde está escrito inscrever-se, ativar o sino, colocar todas as notificações. E claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal secundário também, se inscreva lá. Link do nosso canal secundário está na descrição desse vídeo e no comentário fixado, beleza? Se inscreve lá também no nosso canal secundário, rapaziada. Então vamos lá, conferir aí as novidades da atualização semanal, tá? Eu ganhei aqui o bônus de login, tá? Ganhei isso aqui, 3 do contrato do Guadalajara, 3 do América do México, 3 e 1 aqui do Startup Campaign. Um bônus de login, 50 moedas eFootball também de login, tá? E pedido de desculpa da administração, 50 mil GP, tá, rapaziada? Vamos ver aqui as notícias, beleza? Pera aí, dia 14, aqui, 13. Vamos lá, ó. Sobre prêmio da promoção de 250 milhões de downloads, você receberá os prêmios abaixo pela promoção quando fizer login pela primeira vez no eFootball24. Como lembrei-te, a promoção foi realizada no eFootball2023, eu até gravei vídeo sobre isso. Pra poder receber cada prêmio, você deve ter avançado essa quantidade de partidas no passo de partida. Observe que as partidas de teste e de treino não contam como progresso do passo de partida. Partidas que você perdeu por desistência ou desconexão também não contam, tá? E esse período foi do dia 3 de agosto até o dia 4 de setembro. Postei o vídeo sobre isso e todos nós, eu mesmo, pelo que eu me lembre, eu recebi essas 150 moedas eFootball. Pelo que eu me lembre, tá? Foi quando lançou lá o jogo, no dia que lançou eFootball24, eu acho que eu recebi essas moedas, que eu nem me lembrava mais. Depois eu vou voltar meu vídeo pra ver se eu realmente recebi. Aqui, é... o negócio do passe visionário. Quem tem aí, né, mano, o jogador Showtime do Griezmann, do De Bruyne ou do Modric, recebeu esses 50 mil eFootballPoints... EFootballPoints não, 50 mil GP aqui grátis, né, de pedido de desculpa, foi isso. Se você tem um desses três jogadores, Modric, Griezmann ou De Bruyne Showtime, você recebeu esse pedido de desculpas, que era um erro na carta, tá? Que o passe visionário não estava funcionando, ok? E chegou aqui, é... isso aqui também, de... Estamos cientes de um problema afetando alguns usuários de local não reivindicados em passe de partida. Não aparece na caixa de entrada após... Ah, tá, quando você faz as coisas do passe de partida, pra algumas pessoas não está chegando a premiação aqui... Desculpa, na caixa de entrada, tá, rapaziada? Deixa eu recolher aqui minhas premiações, tá? Então, todos vocês ganharam esses contratos aleatórios aí, como eu também. Vamos aqui, Authentic Team, continua sem nada o Authentic Team, tá? Peraí, deixa eu ver aqui se chegou algo aqui, ó. Chegou aqui também, ó. Isso aqui, tá? Para detalhes. Estamos realizando uma promoção em conjunto com a encantadora Liga Mexicana. Vamos lá, mano. Estamos realizando uma promoção em conjunto com a Liga Mexicana. Jogadores distinguidos de quatro clubes da Liga ficarão disponíveis. Você também pode ganhar três contratos aleatórios de cada clube como presente de login. Faça bom uso dos jogadores que contratar e eleve sua experiência no Fútbol 2024. Contratos aleatórios gratuitos. Você pode ganhar um contrato aleatório ao fazer login no jogo depois das datas abaixo. Os contratos aleatórios obtidos serão mantidos na sua caixa de entrada do dia que você receber até o dia 7 de dezembro, tá, galera? Desse ano. Não esqueça de pegá-los. Período da distribuição. De hoje, dia 14 de setembro até o dia 5 de outubro, é o login 1. Login 2, dia 21 de setembro até o dia 5 de outubro também. Login 2 e login 3, dia 28 de setembro até o dia 5 de outubro também. Então, três, né, rapaziada? Login 1, você vai ganhar três contratos aleatórios do América do México, tá? Que, no caso, foi esses três que eu ganhei. Login 2, você vai ganhar lá no dia 21 de setembro, três contratos aleatórios do Tigre. E login 3, lá no dia 28 de setembro, você vai ganhar três contratos aleatórios do Pumas, tá, rapaziada? E também tem os objetivos. Objetivo pro tempo limitado, tá, em andamento. Conclua todos os objetivos pra ganhar até 20 mil GP e 60 mil programas de treino de experiência. Encare o evento de turnê contra o computador e conclua os objetivos. Tá, do dia hoje, 14 de setembro até o dia 5 de outubro. Evento de turnê especial. Acumule 3 mil pontos e ganha até 60 mil programas de treino de experiência e 90 mil GP. Participa do evento, tal. Então, isso aqui é a promoção, ok, rapaziada? Vamos aqui no Dream Team, vamos ver o que nós temos de novo aqui. Novo, né? Nos eventos. Chegou aqui, o Starter já tava, chegou aqui o Japanese Clubs, rapaziada. Evento contra o computador, ok, galera? Lembrando, se você colocar jogadores que atuam em algum desses times aí da liga japonesa, 1ª ou 2ª divisão, J-League, 1ª ou 2ª divisão, você ganha mais pontos no evento. Lembrando, evento contra o computador. Se você fizer 500 pontos, você ganha 1 giro gratuito de jogadores da liga japonesa. Aqui, ó, jogadores da liga japonesa, tá, rapaziada? Que você tem que colocar aqui. Qualquer jogador que atua na liga japonesa, você ganha mais pontos. 500 pontos, você ganha 1 giro gratuito e 1 pack que só tem jogadores da liga japonesa. 1.000 pontos, você ganha mais 30 mil GP. 2.000 pontos, mais 30 mil GP. 3.000 pontos, você ganha 1 contrato aleatório nos Players of the Week, que eu já vou mostrar pra vocês onde que é, no caso, um giro gratuito, né? E depois, a cada 1.000 pontos, 100 GP, tá, rapaziada? Chegou aqui também o Mexican Clubs, tá, rapaziada? Vamos aqui. Aqui, se você colocar jogadores que atuam em times da liga mexicana, você ganha mais pontos no evento, que são esses clubes aqui. Se você fizer 500 pontos, você ganha 30 mil GP. Se você fizer 1.000 pontos, você ganha mais 2 programas de treino de experiência de 10 mil. 1.500 pontos, mais 30 mil GP. 2.000 pontos, você ganha mais 2 programas de treino de experiência de treino de 10 mil. 2.500 pontos, mais 30 mil GP. 3.000 pontos, mais 2 programas de treino de experiência de 10 mil. E depois, a cada 1.000 pontos, você ganha 100 GP, tá, rapaziada? Aí chegou aqui, evento temático, no caso esse daqui é um evento online, tá rapaziada? Lembrando, o time que você escolher aqui, a Konami vai te emprestar jogadores desse time caso você não tenha ele completo, tá rapaziada? Mas você pode entrar nesse evento com times da Liga Japonesa, tá mano? Os jogadores lá, pode ser 5 do Viseu Kobe, 5 aqui do Gamba, 10 aqui do Kawasaki, entendeu galera? Mas o time que você escolher aqui são os jogadores que a Konami vai te emprestar pra completar seu time caso você não tenha os jogadores. Premiação, tá? São aqui, você tem que colocar 23 jogadores, né? Que atuam na Liga Japonesa. Desafio 1, vença uma partida. Desafio 2, também vença uma partida. Desafio 3, também vença uma partida. Premiação do desafio 1, na sua primeira vitória, 50 moedas e futebol na primeira vitória, da segunda vitória em diante sem GP. Premiação do desafio 2, você ganha um programa de treino de habilidade na sua primeira vitória, sem GP, da segunda vitória em diante. Premiação do desafio 3, você ganha dois programas de treino de habilidade na sua primeira vitória, da segunda vitória em diante, sem GP. Tá rapaziada? E chegou aqui galera, mais um... Isso aqui já tava, isso aqui já tava, isso aqui já tava, isso aqui já tava, isso aqui também, isso aqui também, é. Tá rapaziada? Então chegou esse online, só esse japonês. Clubs. Tá bom rapaziada? Vamos ver aqui nos banners se chegou mais algo aqui pra eu poder mostrar pra vocês. Chegaram alguns packs aí pelo jeito. Ah, isso aqui já tava, também, também, também. Chegou aí, chegou agora. Já tava, já tava. Isso aqui também já tava, ainda dá tempo de você recolher esses 5 mil e-football points, tá? É, e o resto já estava tudo aqui. Vamos lá, loja.zfútbol, vamos ver se entrou algo. Itens aqui, não entrou nada. Uniformes, não entrou nada. Jogadores, também, nada, 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 tá rapaziada? Lembrando, entre aqui na loja e-football points, nessa tela aqui, aperta o triângulo, pra tu ver a validade dos seus e-football points, pra você não perder, tá rapaziada? Então, não veio nada, vamos ver aqui os packs. Pack, pack, pack! E aqui... Vamos ver o que chegou, rapaziada. Isso aqui já estava, isso aqui já estava, isso aqui já estava, isso aqui já estava. Isso aqui também, isso aqui também. Chegou aqui, esse pack aqui, da liga mexicana, tá rapaziada? São esses jogadores aqui, tá? É só, todos eles aí pra você poder dar uma olhada. Preciado e companhia, tá? Isso aqui é eles no level 1, lembrando que dá pra upar eles, pra fazer esses packs sem moedas, cada pack, ok? Sem moedas, cada pack. Esse aqui também chegou, ó, do English League, ó, Givardiol no City, Rice. Chegou aí, ó, também sem moedas, cada pack. Olha aí. Beleza, rapaziada? Givardiol e companhia. Esse Givardiol parece que tá monstro, hein, mano? Esse Givardiol parece que tá bonzinho, hein, minha galera? Chegou esse pack novo também. Chegou aqui, Guadalajara, né, que você tem um giro grátis, não é isso? Acho que é um giro só grátis. Que eu vou fazer logo aqui. Vamos ver quem eu tiro. Aqui são eles no level 1. Muitos desses jogadores aqui eu já tenho. Mas aí eu vou comparar pra ver se esses daqui são melhores, né? Claro que eu queria tirar o poderoso Vega, né? Vamos ver aqui como é que é o Vega. Aí vai até o nível 29. Estável. Vamos lá, fazer aqui. Deixa eu ver se é um pack só, se são três, mano. Contrate o jogador. Vamos ver aqui. Acho que são três, hein, mano? São três giros grátis, mano. Vou fazer um em cada, tá? Como pelo jeito não veio, épico. Essa música é dançante, né, mano? Fato estrelas. Só vamos ver quem é e eu já pulo aqui pro vídeo não ficar maior do que vai ficar. Sepulveda, mano. Aí sim, era ele que eu queria. Tudo mentira. Vamos ver aqui. Só pra poder confirmar que são três giros mesmo grátis. Aí, são, tá? Três giros grátis. Já fiz o primeiro. O resto eu faço em live. Tem aqui também três giros grátis no América do México. Valdez. Quinhones. Araújo. Martim. Então são esses jogadores aqui, tá, rapaziada? Olha aí. Ok? Fazer um packzinho aqui também. Deixar os outros dois pra live de hoje. Vai. De novo. Cinco estrelas, hein, mano? Tiramos o melhor. Tiramos o melhor aí, ó. Valdez. Um dos melhores, né? Grande Valdez é o nome dele. O lá que é animação, né? Que eu me animei, que tirei cinco estrelas. É bom pra fazer esses eventos, né, mano? Da Liga Mexicana. Mano, eu já tenho um time full Liga Mexicana. Já tenho também um time full da Liga Japonesa lá. Só de especiais também. Valdez. É que é um bom jogador, tá, mano? A live eu vou upar essa fera aqui. Vai aqui. Vai ficar faltando dois packs. Chegou aqui, rapaziada. Players of the Week, tá, galera? É nesse pack aqui que você ganhando lá o evento contra o computador, você ganha... A música aqui na câmera. Você ganha um giro grátis aqui, tá? Chegou aí o Valverde. Lembrando que esses jogadores já vêm no level máximo. Ok, galera? Olha aí. Valverdezão. Chegou o Neymar. Grande Neymar. Deve pegar o overall 98 quando tu bota no time, né, mano? Aí. Esse Neymar tem controle com a sola, ó. E os outros não tem, não. E Neymaru. Chou, chou. Vocês poderem ver, que a galera pode ver. Zinchenko. Tá bom também esse Zinchenko, hein, mano? De volante. Volante, lateral esquerdo, meio esquerdo, até meia de ligação, hein? Esse Zinchenko aqui tá bom, mano. Tem o Romerão, zagueiraço também. Navas. E, ó. É, rapaziada. Acho que esses daqui... Era o que era interessante mostrar pra vocês aí. O Volker. Que são esses jogadores. E ganhamos mais um giro grátis aqui. Nesse packzinho, né, mano? Dois clubes parceiros, mano. Vamos ver quem vem nesse packzinho aqui. Já vou me despedindo de vocês. Sobe esse like nesse vídeo, que ajuda muito. Não veio. Épico, né, mano? Creio eu que possa ser que esses épicos venham... É... Hoje. 11 horas da noite, mano. Acredito. Porque semana passada, os épicos chegaram... 8 horas... É... 11 horas da noite. De quinta-feira, né, mano? Talvez seja isso, tá, galera? Quem é esse aí? Então, sobe seu like maroto, que ajuda muito. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Grupo de WhatsApp e muito mais. Claro, se não for inscrito também, mano... Aqui do canal, se inscreva. Ativem o sino, mano. E, claro, se não for inscrito do nosso canal secundário, se inscreva lá. Link do nosso canal secundário, mano, tá na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Beleza, rapaziada? E, como sempre, o Derrizão traz novidades e show de bola pra vocês aqui da PlayStation. Mano, você que ainda não é assinante da PlayStation Plus, meu amigo, você tá perdendo vários benefícios tops demais. PlayStation Plus, mano, tem três planos show de bola pra você poder assinar. Sendo eles plano essencial, que é o plano mais básico. Plano extra, que é aquele plano mediano e plano deluxe, que é o mais top. Vou falar pra vocês os benefícios de você ser assinante da PlayStation Plus Deluxe. Além de você ter todos os benefícios aqui da aba essencial e todos os benefícios da aba extra, que resumindo em jogos. Isso te dá mais de 250 jogos disponíveis pra você poder baixar e jogar no seu Play 4 ou Play 5. Você também tem um catálogo de jogos clássicos. Jogos de Play 1 e Play 2, mano, também disponível pra você baixar e jogar no seu Play 4 ou Play 5. E, claro, você também tem o direito de fazer avaliações de jogos. Como funciona esse avaliação de jogos? Vamos supor que você quer comprar esse game aqui, mano. Só que você tá com medo de comprar o game, mano, e não curtir o jogo, tá, mano? Se você for assinante da PlayStation Plus Deluxe, você tem direito a jogar aí, se eu não me engano, é 50 minutos do jogo pra poder testar, tá, rapaziada? Gostou do game? Vai lá e compra. Não gostou? Não tem problema. É bom que tu economiza grana pra comprar um game que você realmente goste, beleza, rapaziada? Então é isso aí. Um abração, rapaziada. Assine a PlayStation Plus, hein? Valeu? Um abraço! Tchau, tchau